Bom pessoal, começar mais um vídeo aqui para o canal, estamos aqui na largada do Rally Clássico São Paulo O que é o Rally Clássico de São Paulo? Vou falar que nem o Tiririca, eu não sei, mas vou descobrir e vou falar para vocês Brincadeira, é um Rally muito legal, muito bacana, não sei como é que é o funcionamento, o que tem que fazer Chegar de um lugar em tanto tempo, outras, cada etapa, cada trecho, eu não manjo nada, eu nunca fiz isso Hoje eu não vou fazer também, porque hoje eu tinha compromisso aqui, não conseguiria participar dessa etapa Mas eu fiz questão de vir aqui na largada para prestigiar o pessoal e para fazer esse vídeo Para ajudar a divulgar essa iniciativa tão bacana, essa iniciativa tão legal do pessoal Estamos aqui na largada, as largadas, hoje são, aqui é toda a vida como ela é, agora são 20 para as 9 E às 9 horas larga o primeiro carro, que pelo jeito é este Mustang do Fernando Leibel Como é que eu sei que é do Fernando Leibel? Porque está escrito aqui, né? Fernando Leibel E além de estar escrito aqui, Fernando Leibel, está escrito aqui, ó, a Geba do Lato Estamos aqui ajudando, dando uma pequena contribuição aí para a viabilização desse evento tão bacana, tão legal Olha o Opala aqui, Comodoro 78 Azul Danubio, né? Que de azul tem só o nome Aliás, já que de azul tem só o nome, do mesmo jeito que Comodoro 78 Azul Danubio de azul tem só o nome Eu estou aqui com essa Grand Coupé 430, cortesia dos nossos amigos da AMF Import E o que tem a ver isso com o Opala 78? O azul Danubio tem azul só no nome E essa 430 é uma Carbon Black, né? Só que tem um preto só no nome também Porque ela é azul, né? Ela é um azul marinho Que agora está um dia nublado, se tivesse sol, vocês iam ver quão azul ela é, né? Mas vamos lá, vamos dar uma geral aqui nos carros Tem vários amigos nossos aqui Vamos ver isso E depois nós vamos conversar com o Pedro e com o Bruno Que são os organizadores, os idealizadores do negócio Para a gente saber como é que funciona este negócio Bom dia, senhores! Ih, olha quem está aí de novo, peraí Eu vou para lá, daqui a pouco eu volto, tá? Daqui a pouco ele me entuba mais um carro de leilão, tal Eu vou falar com vocês, só que eu vou por aqui Para ficar mais legal Mas não sai daí, peraí Ó, vamos dar uma geral aqui nos carros, né? A Belair 55 conversível Esse vai fazer o Rally em alto estilo, né? BMW, Galaxy, Fusca, Santana, Mercedes, Fusca, RT75 Prata Lunar Estou sabendo que esse RT75 Prata Lunar Ele papa todas as etapas, é verdade? Fala, Cris, tá bom? Tudo bem? Tudo jóia? Como é que você está? Eu estou bem, você Tudo bem? Fica aí que eu já volto Preciso falar com você Preciso entrevistar você porque eu estou sabendo que você está papando tudo, é verdade? Mas você sabe por quê, né? Não é mérito seu É porque você está de Dodge É o automóvel vencedor Boa, boa, boa Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí que eu já volto Opala 6970 Esse azul clarinho faz tempo que eu não vejo em standard Carro bem bacana, bem legal Era um carro bem... A gente via com alguma frequência isso ainda nos anos 80, assim, né? É... Aqui uma Mercedona cumpridona É... Chevetinho tubarão O que que é isso? Um cobra com capotinha de... De fibra Um Puma Galaxy 500 De uma cor diferente A 540, né? Bom, eu sei que o pessoal vai pra Ribeirão Preto A chegada em Ribeirão Preto É... Cadê o Corsa do Rodrigo? Agora sim, direito Bom dia, bom dia Fábio Pagotto A voz dos eventos automotivos do estado de São Paulo É quase o Borba Gato dos carros antigos Borba Gato, lá de Santo Amaro, botina vermelha Tudo bem? Tudo certo Rodrigo, tudo bom? Cadê o Corsa? Não veio? Ah... Na curvinha Ah, tá na segunda divisão? É mais novo Ah, fica lá escondido Depois a gente vai lá Foi picado o pichinho do Rally Foi picado? É... O cara que participa uma vez do Rally Começa a se apaixonar É mesmo E é muito legal Uma competição bacana E o que eu sempre falo Automóvel, não autoestático Vamos botar o carro pra rodar Boa Hoje vai ser uma etapa muito legal Até Ribeirão Preto Vai ter um neutro na metade do caminho O pessoal almoçar em Pirassununga Vai ser muito, muito legal É lá no... No 208? Não sei No 208 sabe o que que é, né? Não Tem os tonéis da 51 Ah, não, não Aliás, eu vi que choveu feio pra aquele lado É? Você viu Pirassununga? Não, não vi Inclusive eu... Eu tinha que fazer uma conferência agora Pré-prova É Pedro, tudo bem? Prazer, tudo bem? Pedro, junto com o Bruno Fala Bruno Você sempre aqui, ó É lá na Motorfest Aqui no Coisa Estava onipresente aqui no nosso canal Vocês são os idealizadores do... Idealizadores Oh, não acordei direito ainda hoje Do Rally Clássico São Paulo Isso Primeira coisa, né? Eu que não conheço muito de Rally Diz que o que importa no Rally muito mais É o carro do que o piloto, né? Haja visto que o Cris ganhou com o Dodge As últimas participações É o único carro que presta aqui Por isso que ele ganha Você tá certo, Fábio Fagotto? Certíssimo Certíssimo Então é só ter um Dodge que ganha, é isso? O carro ajuda O carro ajuda O carro ajuda O carro ajuda Mas é uma competição O Rally de regularidade É uma competição Que é muito legal Porque é você contra você mesmo Entendi Não tem ultrapassagem Respeito do limite de velocidade Então a dupla Piloto e navegador Tem que estar em sintonia Pra que realmente Eles consigam andar dentro do tempo Então a gente dá referências pra eles Tipo, ah, você tem que chegar naquela placa Em 10 minutos Se ele chegar a 10 minutos e 1 Ou 9 minutos e 59 segundos Ele perde ponto Então a graça é você se regular E é isso E quantos trechos são daqui até Ribeirão? De medição? Ah, a gente deve ter mais de 150 PCs Nessa prova aí Mais de 150? Mais, mais Caramba E isso é feito tudo Tudo com tecnologia Com o GPS Com o GPS, né? E a gente utiliza a Totem, né? Tá Aí, ó Eu não coloquei no carro ainda Aí, ó Eu mais esqueci de colocar Lembrei Ah, vai no bolso Mas, ó A posição ajuda A gente coloca dois desses aqui Em cada carro, né? A gente utiliza a Totem Que é a mesma que faz o Rally dos Sertões, né? Que é a curação e cronometragem Então essas caixinhas aqui Coletam todos os pontos de passagem E a partir disso aqui A gente sabe se o cara perdeu ou ganhou ponto Nas etapas Muito legal Muito legal E essa etapa número? Essa é a quinta etapa de 2023 Quinta etapa No total de... Ah, essa é dupla Vale do duplo É, essa é a final do campeonato Ah, essa é a final Hoje a gente tem que ter o campeão paulista De rali de regularidade Legal E tem categorias diferentes, né? Tem A gente tem desde a pró São os profissionais, né? Os que estão aí Se destacando no campeonato E aí depois por décadas, né? Até a causa até 70 De 70 a 80 A 80 a 90 E aí depois os futuros clássicos Tá bom Legal Muito bom Muito bom Muito bom Puta iniciativa legal É o primeiro ano que vocês fazem Ou o segundo? Segundo Segundo ano Segundo ano E pro ano que vem Já tem data Já tem o calendário Quatro datas A gente diminuiu uma etapa Ano que vem Mas o mesmo número de provas Legal Então são duas etapas duplas Há duas etapas duplas Legal, legal, legal Então já fica um convite aí Pro pessoal Que vai assistir o vídeo Só agora Quando até eles assistirem Já acabou a última etapa Mas pra participar É a partir do ano que vem E acompanham todas as informações No Instagram Rali Clássico SP É isso É isso aí Obrigado Tô, tô, tô Tô craque Perfeito Tá fiadaço Boa, boa, boa Eu ia fazer uma piada Mas eu não fiz, né Falou que é você brigando Com você mesmo Minha tia Milena Tinha um coca de espelho Era isso Ele corria atrás do rabo Mas com muita fúria Ele queria pegar o rabo dele Pra destruir o rabo dele Quando você falou De que era você Contra você mesmo Primeira figura Que me veio Foi o coca de espelho Correndo Querendo pegar ele mesmo Mas é isso Mas é mais ou menos isso Porque se você Realmente Você tá brigando com você Se você ficar muito nervoso Se concentrar Você vai perder a prova É isso Boa E aí vai somando os pontos É isso Quem ganha É quem perde menos pontos Quem menos Ah, vai somando A falta de pontos Quem faz menos pontos Quem fica mais próximo de zero A gente tem um troféu O Lico Azevedo Que é um grande amigo nosso Que ele fala Que no rali É mais difícil você Ser o cara que fez mais pontos Numa prova Do que que fez menos Porque você nunca sabe Que se alguém foi pior que você Então a gente premia Por categoria Os que fizeram menos pontos Que é o campeão paulista E aí o que foi pior No dia ganhou o Lico Azevedo Que é uma premiação Muito divertida Aí eu vou pedir o seguinte Eu quero mostrar Com um pouco mais de detalhe Três carros Vocês podem escolher dois E me levar até dois O terceiro O Mustang Vamos mostrar o nosso Possível campeão Vamos lá Vamos lá Esse é o Mustang Do Fernando Leibol Bom dia Fernando Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom? Você tá na pole position aí? Um pontinho Tão iguais Tão muito patate Hoje desempato E sai o campeão Hoje desempato E sai o campeão Isso é na categoria Pro Pro Legal Boa Só pra essa ideia Os caras da categoria Pro Perdem tipo assim Dois segundos Em sete horas de prova Nossa A gente trabalha em décimo de segundo Então eles andam tão precisos Com a nossa Com a nossa família Eles perdem dois Um segundo e meio Em sete horas Caramba Bizarro isso Esses caras são muito bons Esses dois aqui São os nossos Exemplos aqui Que inclusive brigam No campeonato brasileiro Vem cá E o que tem de tecnologia Não de vocês pra medir Mas deles pra ter essa precisão Vem aqui e mostra Vem cá Bom dia Bom dia Bom dia Ó Esse é o Adriano Navegador do Fernando Tudo bom Adriano Ele tem o tablet Né? Dois né? Pra ter a redundância Né Adriano? Isso Exatamente Um no GPS Outro na roda Legal Porque eles inclusive São integrados com a roda do carro Pra ter mais precisão ainda Que não só no GPS Mas isso especialmente Na categoria Pro Tá Então se você tiver O seu carro na garagem E quiser andar Pra se divertir Você também pode Não precisa ter esse equipamento todo Entendi Entendi O Rodrigo por exemplo Vai com uma prancheta É isso? Com o celular Ah com o celular Com o celular e o Corsa aqui Boa E vou mostrar um ou outro Participante Aqui ó O Bel Air Do João Siciliano Uhum Um pouquinho mais simples Também né Pra ver como é eclético O negócio Tem de tudo aqui Vem comigo capeta Não tem assim O segurado de Andrade Ele falava Vem comigo capeta Era o capeta É não Ele acha que eu tô xingando Você não é Eu acho que o legal Aqui é mostrar Que todo mundo Pode andar Aqui tem outra leva De automóveis Quantos participantes Nessa etapa 50 participantes Nessa etapa 50 participantes 50 participantes Que é uma etapa dupla Longe Então a gente diminui o grid Mas na média A gente tem 100 carros O grid 100 carros Aí vocês limitam A 100 carros Não, não tem limite Não tem limite Aí já teve com 128 carros O grid 100 A média Boa Boa Tá que nem o leilão Do Picelli Mais ou menos 120 Tá mais ou menos 100 carros Ó, mostra aqui O pessoal Cada carro recebe Um GPS Então ele é monitorado Certinho onde tá E aqui que você vai saber Se passou no ponto certo No horário certo E tem um hack assim Pra gente Dic vigarista Pra gente ganhar Mais fácil Não Aí tem a secretaria de prova Enquanto isso O pessoal fica estudando Aí Legal Legal Todo mundo recebe Essa planilha aqui Entendi A física Bom dia, tudo bem? E o artigo digital Também da TOC Legal Ah, olha Aqui ó Só pra eu ver aqui Cada paradinha é essa Então Passou o pedágio Pagou o pedágio Sai do acostamento Zera o odômetro Tem todas as Recomendações Todas as recomendações Inclusive qualquer Qualquer Transição que tenha na pista Ele vai te falar Pra onde você tem que seguir A maioria é reto Mas algumas Mas ela fala Por exemplo Saia para a pista Na esquerda E depois finalmente vai sair Entendi Legal Bom, se eu chegar em primeiro Então quer dizer que eu não ganho Necessariamente É isso? Eu achei que ia liberar Lá sair cantando pneu Se alguém for ultrapassado Se você for ultrapassar alguém Alguém está errado Nessa história Alguém está errado Entendi Olha o diplomata Aqui o Collector Vermelho Cíprios Olha o TS igual ao nosso Ali verdinho Piada Quinta série Esse Opala aqui Se for um alemão Ele é a gas Que alemão Que alemão Não fala GNV GNV GnData Conta, conta Tem muita gente Que vem com família Aquela Mercedes Por exemplo Fez uma equipe Piloto, navegador Zequinha Pai, mãe e filho O Christian vem com O Carl tá com quantos anos? Tudo bom, Christian? Vem ele, o filho de 13 anos O filho de 13 anos Que é o Carl E aí, Christian, tá bom? Tudo bem? Tudo bom? Primeiro ele fez com 12 Primeiro ele fez com 12 Então o nome é esse mesmo? É Zequinha, é? Que é do Speed Racer? É, o Zequinha é o terceiro Ah, entendi Quero o macaquinho Sim, sim E o gorducho não pode ir Quero o Zequinha e o gorducho Isso vai no portal mala, né? Geralmente O gorducho vai no lastro Pra não patinar, né? Muito legal, muito legal Olha o Corsa aqui, vai ganhar Corsa, campeão É, o Rodrigo falou que às vezes Em alguns lugares Pra chegar na velocidade Que o plano precisa Ele tem que abrir a porta E arranjar com o pé Pode isso ou não? Pode, pode tudo, rapaz Mas hoje vai ser mais tranquilo É, isso tudo plano, né? Pra aqui até Ribeirão é plano Os carros vão até o final De novo, tem de tudo Vamos passar geral Ó, o CRX deu sol Ó, o que que eu me ligar O Kombi é bom Pode levar um monte de Zequinha Não pode? Pode, porra Pode encher de Zequinha E no final Se chegar em primeiro Ainda pode ligar o caldo de cana, né? Pra recepcionar Os vencedores Ó o Ortega aí Não, não é o Ortega Diretamente Fez ontem compra No Carrefour E hoje Tá participando Boa Boa, boa, boa Muito bom, muito bom Aqui um Lancer Esse eu já tenho O DNA de ganhar Rallys, não tem? Tem Aí, ó Isso aí no Golf A gente chama de Handicap O cara já entra É Aqui nós temos uma Mais uma Bom dia, bom dia, bom dia Ó, Serginho Você tá bom, cara? Muito tempo Tudo bom? E aí? Tudo bem? É E além da equipe É seu primo, né? É Faltou você falar isso, né? Ai, caramba Muito bom Que carro vocês estão aí? Uma BN Cupela Uma 328 Cupela Ah, vamos lá Vê ela Vamos lá Vamos lá E aí, Serginho Você tem vindo todas aqui? Não A segunda vez Que legal, que legal Ó Mercedes, Uno Oi Claro, por favor Ah, vai largar já Continua Não, não, não Eu vou pegar a largada Vou correndo lá Vou correndo Vou pegar a largada Ó Eu volto aqui Eu volto aqui Você tá lá Você tá ali? Vamos continuar A branca Vamos ver a branca aqui Tá bom Vai indo lá Já corro lá Ó que legal, hein? 328 Cupezinha Automática ou manual? Mecânica Mecânica, que legal Aí é o cream of the crop Essa é legal pra caramba Muito legal Um Adamo Esse aqui é o Carlo Fala, meu Você tá bom? Navegador de 13 anos Ah, você é o navegador Comecei com 11 Com 11? Que legal, que legal Parabéns, hein? Parabéns Do Passat Verde Indaiá É isso? Isso aí 78? 78 Você gosta de Passat? Gosto, mas tinha um Fusca antes, né? Hã? Tinha um Fusca antes Então você gosta de Volkswagen Gosto É, e quando você fizer 18 anos Que carro você vai ter? Eu acho que talvez um Passat ou um alemão Tem que ser um alemão Um Passat alemão BR6 Não Não, não Passat não alemão Mas foi um carro alemão Ah, carro alemão Um antigo Entendi Aí, ó Pode ser sua Aqui, ó BMW Vale, não? Vale, óbvio Vale Hã? Tem que ser uma BMW Ah, que legal Muito bom Talvez uma TI Uma 323 TI Legal Tem bom gosto 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 Acho que com aquela vermelha Que anuncia no boteco A gente dá uma olhada nela Entendi Agora eu vou fazer uma pergunta pra você Você que é um cara estudioso do automóvel O que você acha dos carros franceses? Depende 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 Você vai responder Eu gosto muito deles Você gosta deles? Eu gosto Mas eu gosto muito Tem um específico Que eu sou apaixonado Que é o Renault 5 Turbo Renault 5 Ah, mas aí você tá falando de carros franceses Top of the top, né? Ah, mas eu acho bonito Boa Vermelho Sabe o que eu pensei que você fosse falar? Eu gosto dos carros franceses Eles que não gostam de mim É Mas não E agora se eu ficar longe de você Tem bom ouvido O que você vai falar? O que você vai responder? A mesma coisa Você gosta deles? Parabéns, viu? Obrigado Parabéns, boa sorte aí Obrigada Vamos lá Eu tô com um amigo aqui Aê, amorinho Como é que você tá? Tá bom, querido Tudo bom? Tudo bom? Você está do Chevrolet Cadete GSI Cadete GSI Só podia, né? Vamos ver teu carro rapidinho Que eu quero ver a largada lá Você tá bom? Tudo bem E você? Tudo jóia Você vai participar também? Não, não Hoje eu tô só xeretando Tô só porendo É, tô só xeretando Ó, Tinho Crescento Mercedes É uma festa, hein? É uma festa Hoje eu tenho estreando como navegadora minha esposa Ah, que legal Que legal Como ela chama? Como navegadora aqui Como chama tua esposa? Maria Lúcia Maria Lúcia, bom dia Tudo bem? Tudo bom E você? Você vai estrear como navegadora hoje? Vamos ver o que vai acontecer Que legal Uma experiência diferente Muito bom Muito bom Boa sorte Boa sorte Boa sorte E tá bonito, hein? O GSI Conversível Que legal Você mostrou esse adesivo aqui? Mostrei 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 Olha aí, ó Ó, que legal E vou mostrar o do Parra E o do Pizzele também Pra eles não ficarem tristes comigo Tá aqui, ó Muito bom Quantas participações você fez nessas aqui? Essa aqui é a minha terceira participação Terceira participação Na passada, na quarta etapa Eu fiz segundo lugar Pô, que legal Que bacana Que bacana Muito legal É bem organizado Bem bacana O pessoal é bem responsável É O Bruno falou Se alguém tiver te ultrapassando Um dos dois tá errado Exato Bom dia Legal, legal Boa, boa Boa prova pra vocês Vamos pegar a largada lá Eu tô com a expectativa Que ela vai largar Fritando pneu Mas não Diz que é na boa Assim, né? E dá larga em deslucamento aí, né? Ah, aí não dá Valeu Valeu, Vador Até mais Valeu, Lúcia Boa sorte, hein? Tchau, tchau Boa, mas que farra, hein? Ó, daqui a dois minutos Rodrigo, acelera Temos dois minutos pra chegar lá A Mercedes, por exemplo Que ela vem de Curitiba Toda prova vem de Curitiba É mesmo? Que legal, hein? Olha o Zequinha Bom dia, Zequinha Tudo bom? Como que você tá? Você tá bom? Tudo ótimo Tudo bem? Beleza Vou levar lá Boa, vamos lá Vamos lá pegar a largada lá Pra gente entender Ó que bonita essa aqui Hum Essa é linda, hein? Verde com interior caramelo Vamos te ver, Vador Valeu, Serginho Boa prova aí É... Verde com interior caramelo Te lembra alguma coisa? Lembra? Terça-feira na Motorfest Terça-feira na Motorfest O brasileiro não tem um minuto de passe Graças a Deus Ai meu Deus Você tava sabendo disso? Eu tô sabendo agora Cara, eu fiquei sabendo que em algum momento eu chegava Não sabia que era terça-feira Boa Boa Você não pediu pros caras enxotar a gente de lá já Porque você não vai estar Não, você tem um camarote lá Fica tranquilo Boa, boa Ó o Passatão Verdão aqui, ó Tá bom Olha aqui Piloto Bom dia Opa, Zequinha Que beleza Navegadora Que legal Que legal Qual é a função do Zequinha? Acompanhar? Olha, eu dou lanchinho E eu levo bronca dos dois Porque eles ficam o tempo todo Eu vou falar Calma a boca É uma tortura Eu gosto de sofrer Não sei porque eu venho Bom Boa sorte pra vocês aí Boa prova aí Valeu Valeu Bom pessoal Eventualmente nove horas da manhã Vamos pegar a A quinta e última etapa No Rally Clássicos com o Paulo Então agora De um em um minuto Os veículos vão largar E manter a regularidade Com destino a Ribeirão Preto Isso é uma prova Duas etapas Larguendo agora De um em um minuto Então pontualmente Daqui a 30 segundos Vai largar o primeiro perigo É o sangue Que vai ser que tem a nome Do Fernando Rivel Que é Adriano Brás Já concentrado Já não partado Então o Ribeirão Bom dia Vai de gol Tudo bom? Tudo bem? Vai de golzinho quadrado Planilha na mão E cronômetro Esse é raiz mesmo Sem odômetro Sem forra e manda bem Boa 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 Olha lá Olha lá 9 e 1 saiu 9 e 1 Vai sair de 1 em 1 em minuto 9 e 2 9 e 2 9 e 3 9 e 3 Deixa eu dar um abraço nesse homem aqui Olha o homem aí E aí Tudo bom? Tudo jóia? Tranquilo? Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Ó Vai fazer uma visita lá Tem dois Então eu acho bacana Pra você filmar É só você me convidar Um 34 e um 28 Muito bom Tá convidado? Tá ao vivo aí? Tá ao vivo não Estamos gravando Pra sair a semana que vem Boa prova pra vocês aqui Obrigado Falar aqui no vídeo O quanto eu era fã do pai desse homem aqui Obrigado Valeu Tá feito convite Passou a feriado Na outra semana a gente vai Obrigado Valeu Valeu Boa prova Fábio e Patrícia 9 e 3 Ele quer ficar na frente 9 e 3 9 e 3 Ele sai Olha que legal Super organizado Vamos lá Carro número 3 É o Santana 1995 O piloto Gabriel E o Carlos Martinati Que é o arrecador Então O número 3 A grama Total 29 horas Até 30 minutos Que horas eu tô largada? 9 e 29 9 e 29 Eu? Presente Apoiando também Alto Nobre Legal Obrigado Obrigado Agora Vem mais um apoio aqui Os carros antigos 5 5 segundos 3 2 2 1 Boa prova Boa prova Algariel Vai lá Boa Deixa eu aproveitar Pra falar com o Chris Aqui Próxima dupla Veículo De número 4 É o Edson Que horas é tua largada? Daqui a 10 minutos 10 minutos? Eu vou mostrar rapidinho Café e Red Bull Café e Red Bull A liga de regularidade É jogo de nervo Imagina Imagina Ganha quem sofre menos Ganha quem sofre menos Eu já achei que os caras Saíam tudo cantando Penelva Não pode Eu adoraria Mas a gente faz umas brincadeiras Durante a prova Você já perdeu o tempo A gente sai empurrando Gente pelo caminho Que delícia Que delícia Olha o dojão aí O famoso Prata Lunar Né, Badola? Prata Lunar Boa, boa, boa Lindo o carro Boa sorte Apesar que você não precisa Você está com o melhor equipamento Aê Obrigado, Badola Que beleza Valeu, Chris Valeu Largo Boa prova O Edson e o Gustavo Tô chegando aqui É uma ordem maravilhosa O Belém 1955 Conversível Pai e filho É o Joãozinho Siciliano Que é o piloto E o navegador O João Vitor O João Vitor já está experiente Confiante Vamos lá É isso aí Boa, boa, boa É um ciclopédia Ele sabe tudo Muito bem Um dos clássicos Trichef Continua, faz de conta Que você é um paguto Como é ser um paguto Olha lá É só olhar aqui a lista E falar que daqui a 10 segundos Filma o Totem ali 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Boa prova O João Vitor E o João Siciliano Boa, João Boa, 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 boa Cadê meu Cadê meu japonês de estimação? Tá aqui, ó Ô Rodrigo Vamos lá Próximo carro É o carro número 6 O piloto é o Thiago O pessoal já está largando Sim É o João Paulo Daqui a pouco Eu vou fazer um corte no vídeo Tá Você vai pegar uns pedaços da estrada Para o pessoal ver Como que a gente navega E lá no final em Ribeirão Você vai fazer o encerramento do vídeo E falar assim Inscreva-se no canal Não, não, não Só tenho que editar mais Você vai fazer lá Assista o vídeo na sequência Beijo do Gordo Esse é o Jô Tlado Esse não, esse é o Márcio Ah, esse é o Márcio Não, o Márcio ele dá beijo Ele não manda beijo Vamos lá Olha o Mousa Olha as conas ali, olha Olha as conas conversíveis ali Olha que beleza ali, olha Eu estou atraindo coisa aí Peraí, deixa ele passar aqui Fica aí, fica aí Vai ali, vai ali Peraí, peraí Peraí Ah, essa calda de cana E aí, e aí Olha o Mousa conversível Que legal, cara Tudo bom, tudo bem Tudo jóia Que legal, hein Vem são próprias aí Nossa mesmo, entendeu Hã? É fabricação própria Vocês que fizeram Não é sulã, não é invemo Não é nada É o que? Ele é Monsa Tubarão Zona Norte Zona Norte, é isso aí Olha que legal, hein Olha que legal Que legal Vocês que meteram Vocês que cortaram ele Vocês puseram algum reforço Não, foi na fé Só na fé O reforço de Deus Muito bom Você conhece o sulã Você sabe que tem o sulã, né? Eu sei, 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 sei Mas deram direitinho Muito legal, parabéns, hein Show Show, show Mas vocês não vão no rali, né? Não, não Estamos no evento Eu só vim para comer aqui Boa, boa Valeu, irmão Valeu Boa sorte aí Valeu Tchau, tchau Olha o Fusca Vai girar Energia, né? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Tudo jóia? O piloto é o Felipe E o navegador é o Rodrigo Bem bacana Bem original Marca treta Tira as calotas Por segurança, né? Para comer De perder a calota A nível de peso Olha lá 30 segundos A calota é para comer No almoço 20 segundos Eles fazem uma checagem De vise de segurança Aquele é o 9, irmão? O carro número 9 Está aí, irmão? 9, irmão Bom, pessoal Nós temos uma baixa Que eu venho com o YouTube No fim Do Eric Da Michelle O dia 69 Não chegou Então agora Às 9 horas e 9 minutos Seria largada dentro A gente espera o próximo Mais um minuto Dá uma aceleradinha aí, Cris Aê Que delícia É uma farra, né? É uma farra Agora eu tenho vontade Eu de largar aqui Eu não tenho maturidade Para ir devagarinho Assim Vou querer ver alguma coisa E mais devagar E mais rápido Bom, é o carro número 10 É um Chevrolet Opala 1969 A primeira safra dos Opalas Olha que bacana Já com motor 4,2,5 Está certo Está certo O Babala Eu mesmo Ele falou alguma coisa errada Está certo O Babala está aqui, né? Está certo Está certo É 30 segundos Na primeira geração Opala Participando Olha lá O cooler Que beleza É, para ir para o Ribeirão Precisa estar abastecido 15 segundos Deu 20 e longe Eu achei que era o Bitu Nove Cinco segundos Valeu, ladrão Da prova Gustavo Altenando Mais um veículo Uma FUMA GTS Do Antônio Marcucci E da Ana Cláudia Essa dupla está sempre Eles vêm Sabe, Balu? Eles vêm com uma Quantum Às vezes Vem direto do Carrefour Vem com as roupas É mesmo E ganha prêmio, né? Os caras são bons aqui Casal Lutz e Bátio Mais uma vez Participando com a gente Agora passou Com a minha GTS De 74 Palagada Aqui a 25 segundos É muito bacana Ver os carros Originais Preservados E andando E participando, né? Isso que é legal Isso que é legal 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Com a prova Antônio Marcucci Valeu, valeu Muito legal Vamos ao próximo veículo É o que já é campeão Aí, olha a cara do incrível É o cara que tem mais prazer Vim aqui no rádio Aqui no rádio Está a bordo De um maravilhoso Charles LRT De 1975 Essa cor é rara, né? Tá lindo, né? Prato no raro Muito legal Daqui a 30 segundos O Cristiano Que é o piloto Navegador Luiz Mais uma etapa aí Não esquece de parar Pra fazer Eu vou falar Só pra dizer uma vez Não quero reconhecer Vim Vá pra força 15 segundos Pra lá Dez Se chegar ele E o Galaxy Junta O cara vai ficar feliz 3, 2, 1 Valeu Boa prova, Cris Valeu, valeu Comentário do Badola Que é a hora que chegar O Galaxy Gosta um pouco Que gasolina Então vai faturar o dia Pode fechar depois Vamos lá É o carro de número 13 Também uma simpática família O Alex E o Álvaro É o navegador Agora no Galaxy 500 1976 Da primeira fornada De janeiro de 76 Desse carro Primeiros faróis deitados Primeiros faróis deitados Primeiro motor 302 Que legal Vai no conforto Daqui a 20 segundos Também potencial Arrancar as camotas Com medo de perder No perinho Vamos lá 10 segundos Tronômetro na mão Navegador também já atento 5, 4, 3, 2, 1 Valeu Boa prova Muito legal Agora o Fusca É o Fusca 1,370 É o carro de número 14 O piloto é o Maurício E o navegador é o Rafael Também providencial um cooler Para não passar cede Precisa hidratar Muito legal Muito legal Daqui a 30 segundos Fusquinha original Com rodas ESP2 Que detalhe bacana Tá bonito 20 segundos 20 segundos Bom Você tem que ir para o seu carro Não tem? Tenho já já Então tá bom Ó Vamos fazer um corte aqui Rodrigo segue 10 segundos Com a chegada Com tudo aquilo Pedro parabéns aí pela organização Obrigado Bruno parabéns 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 pela iniciativa Muito legal Botar os carros para rodar 2024 estaremos aí Eu não tenho maturidade Para ir muito Eu vou querer Ir mais devagar Para ver o carro passar Acelerar para ver o outro Mas vamos lá Eu vou ganhar O maior número de pontos Então você tem que ir Tudo certo aí Guilherme Tudo certo Renata É pode ser também Já tá com a planilha em mãos Tudo certinho Vão curtir o Fusquinha Numa estrada Vão participar De mais uma etapa Do Rally Clássicos Muito legal Momento De curtição De competição 20 segundos Boa Rodrigo Pega que é sua Então retomando aqui Como é que funciona A gente chegou aqui No frango assado Tá A gente tem uns minutos Parados aqui Que chama neutro E aí acaba encontrando Outros participantes Porque Uns chegam Uns saem Né Olha lá Agora o nosso amigo Do Passat Tá Esperando o tempo Certo dele Para sair Depois vai a quanto E assim vai Olha lá Uns param Para abastecer E eu esqueci O farol ligado Do Corsa Deixa eu desligar Se não Vai acabar Dendo um problema Todo tipo De carro Aí você tem um tempinho Para ir no banheiro Tomar uma água Olha lá Alguns chegando Conforme Vai saindo E aí É isso aí Daqui a pouco A gente sai daqui Mas estamos Pegando muito Trânsito No caminho Mais um pouquinho De como funciona Carro número 22 A gente é 28 Não posso demorar muito Saiu Aí Um minuto depois Carro 23 Que a gente teve 15 minutos E assim vai 52 29 E a floca de retorno Nosso 7.2 Tá 52 29 Média 80 km Segura um pouco Olha ali A floca de retorno É Vamos passar Não Não é essa Não Não 7.2 Aqui 6.5 Aí não deve ter outra Pegadinha Pegadinha Com certeza 6.7 52 Vamos ver se a gente consegue Travar Acho que não 50 10 Baixar 32 29 Vamos passar 2 29 Vamos passar Se não me engano Qualquer coisa 5 segundos Agora uma placa MK138 Tá Kilômetro 9 Minuto 53 51 Tá Médio 80 Médio 85 A gente tá um pouquinho Adiantado Adiantado pelo aplicativo Não Nosso tempo mesmo Passou um pouco adiantado Pelo aplicativo A gente tem o Odômetro aqui Basicamente Próximo do Odômetro do carro Com o cara Tulipa E o tempo Que a gente tem que passar Então a gente tá Marcando aqui E como é bom Que ele deve pelo GPS Então a gente consegue Definir bem Como é que tá Indo aqui E tudo mais Repete pra mim 9 9 53 51 Tá 8.3 Mk138 9 9 9 Kilômetro 9 A porta A porta é a linha Eu acho 50 20 85 Vamos tirar o pé Então 59 45 Não 59 É 25 É Chegamos antes 53 51 Vou ter que diminuir A velocidade Quem diria Agora Mk140 Km10.8 Tempo 55 10 Tá Médio 80 Médio 85 85 Ó Tá segurando 85 10.9 A gente não vem pra competir Vem pra aprender Ainda 10.9 10.9 55 10 Como tá aí no aplicativo? Aqui tá 10.40 Tá no 10.4 10.5 Agora A placa tá ali 55 10 Essa não se chama lá Pode ser 50 Essa aqui 25 Beleza Bateu? Passando bem perto Basicamente Um pouquinho atrasado Agora próximo A placa de Mesma média Placa de 190 km No tempo 56 32 Km 12.8 Média de 90 85 Vou segurar 90 Tem uma diferença De velocímetro Pede pra mim Ploca de 190 O quilômetro 12.82 156 32 Isso 12.82 É 2.8 É 2.8 É 2.8 A placa tá ali 56 32 56 20 Será que a gente vai conseguir gravar? Acho que não Próximo 2 segundos 3 O próximo Agora é uma placa MK144 É no tempo 58 Cavado E o UKM 14.9 Tá Na sequência A gente tem um neutro Tá bom De quanto tempo? 20 segundos Ah, só pra parar Pra... Aí vai zerar o odômetro De novo? De novo 14.9 12.9 No minuto 58 Encravado É, mais uma paradinha aqui Para o almoço 50 minutos parado Pegamos bastante trânsito Ó Ó Gorgelzinho Cabota aberta Perrenguinho de leve ali Ele furou Faz parte Daqui a pouco a gente parte daqui Com destino a Ribeirão Preto Vamos lá Alguns já começaram a ir, né? Como Os primeiros da 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 fila E a gente tá esperando a nossa vez aqui, ó Estamos parados aqui, ó Se eu não me engano Pirassununga Valeu Cá estamos Em Ribeirão Preto Depois de algumas horas de estrada 7 horas e meia de estrada Com esses dois malucos Ele é mais Ali, claro São Paulo finalmente acabou esse ano Quinta e sexta etapa Não Última quinta etapa Prova 1 e 2 Prova 1 e 2 Quinta etapa A última do ano A gente finalizou aqui com todos os carros Na arena Finalizados Do Botafogo de Ribeirão Preto Arena Nicknet Eurobike E com premiação no Rádio Arcafé Mas todo mundo chegou Todo mundo chegou Teve gente que foi parar pra polícia Ó, eu acho Engraçadinho Iam falar que é carro clonado, né? É, é muito Falamos muito bem do Dodge Do Charger RT Cara, menção honrosa O cara fez a sexta A P2 Inteira Com a quarta marcha Vamos lá falar com ele Vamos lá Se ele estiver ali, né? Obviamente Acho que ele não estava Porque ele estava exalto Foi muito, muito Ah, ele aqui Olha o Cris Ali, ó O herói da etapa Bá do lado Se chama aqui Nessa câmera Conta O que aconteceu, Cris? Quebramos três vezes O que é impossível com o Dodge O Charger RT O Charger RT não quebra E é a prova que é o carro mais foda que existe Porque é o seguinte Ele quebrou três vezes e ele chegou Nós chegamos em quarta marcha São e salvo São e salvo Nós chegamos apenas em quarta marcha Primeiro nós tivemos um problema de carburação Apesar do DFV ser O pessoal falar Pô, DFV Nunca, eu nunca De vinte e três anos de carro Nunca tive um problema com DFV Pela primeira vez eu tive um problema com DFV na estrada Primeira vez Aí depois a gente teve o que? Resolvemos Em nove minutos Nós montamos e montamos o carburador Com a ajuda de colegas Foi superação Não foi naquela hora na curva, né? Que eu te passei Foi, não Não Tinha sido antes Ah, tá Isso foi ali em Jaguariúna Depois, por incrível que pareça A solda do trambulador estourou Ah, então foi a hora que eu te encontrei Aí a gente pensou em largar a prova naquele momento Falei assim Vamos largar Vamos largar Guincho, etc, etc Você recebe e falou Cara, nós temos chance matemática de... Pô, tá em primeiro na categoria E você desistir É foda Você tem que ir até o final Porque você tem chance matemática Sim, tem que ter Tem que ter Então a gente apostou nisso Pra nossa sorte A gente chega no ponto do neutro O que que tem? Um mecânico e um soldador Nome, nome, nome Bira Bira, seu Bira Bira Salvou Se você assistir esse vídeo Eu vou mandar pra você Você é sensacional Um herói Um herói Salvador E aí Nós saímos com 58 minutos de atraso Nós chegamos no neutro Com 13 minutos de atraso A gente na segunda fase A gente ia zerar a prova Só de quarta? Não A gente tava com um tramurador Ah, e tava com um tramurador? Soldado Só o que que acontece? Certamente o que que aconteceu? É... Soldou Veio com fadiga já Chegando aqui no... Nesse último neutro Faltando o que? Uns 40 km Se eu chegar em Ribeirão Preto No último neutro A alavanca saiu na minha mão Nossa E aí, assim Naquele momento A gente falou Vamos sair Vamos parar Ou vamos continuar E aí, assim Vamos continuar Eu tinha dois motivos Eu tinha não só O... O campeonato Mas eu tinha que ver Esse cara aqui Que faz oito anos Que eu venho no ponto Ah, que legal, cara Que bacana Que é um grande colecionador De DKV Viu, Badola? E seguidor do canal Seguidor do canal, tá? Eu sei amanhã Hoje assistindo o canal Que legal, que legal Muita gente conhece O Chris Wellington Esse é o famoso, tá? Dos DKVs E depois, se você quiser A gente vai lá em Barretos Conversar com ele Que ele tem muita história, tá? E foi esses dois motivos E a gente veio pra terminar Olha o outro cara chegando Vem cá, Pagoto Quebramos três vezes Mas chegamos Mas quando você me passou Aqui no final Você tava só com a quarta? A gente tava só com a quarta Passou rápido Sim E detalhe, tá? Saímos em quarta Fizemos trecho urbano Em quarta Nossa Fizemos estrada Só em quarta Carburação ainda Sofrendo, né? Alimentação Deu muito Assim, cara Esse carro acabou Acabou de sair da revisão Recente Porque a gente usa o carro Pra isso E tem que usar mesmo Tem que enfiar a botina Porque é Dodge E tá aí a prova Que o Dodge Viu, Badola? Você falou lá atrás Saindo na prova Você falou assim Você tem o melhor carro? Eu não sei se eu tenho o melhor carro Mas o Dodge é o melhor carro, cara Tá aí a prova Se fosse outro, não ia chegar Não chegaria É isso É isso É isso aí Tá bom, gente Obrigado, viu? Badola Obrigado, cara Vou te visitar, hein? Parabéns, velho Obrigado São heróis, cara Parabéns vocês Que vocês é que são heróis Montar isso aqui, cara Fala, Pagoto Bom, pessoal Todos os cartos já chegaram Quem não entregou ainda O GPS Eu vou entregar pro pessoal Da federação E daqui a pouco A premiação Das cinco categorias Da quinta etapa E também a premiação Da geral Do campeonato De 2023 Rally Clássicos São Paulo Um grande Ano que vem tem mais Um grande slogan Não, ano que vem tem mais Quatro etapas Quatro etapas E o Rodrigo vem de De algum dos Kisaras VTS Vem de Kisara Não, não sei Mas esse se quebra E ele tá treinando Se quebrar, Alson Viu? Não, ó Vou falar Esse se quebrar Talvez não chegue Mas o que é mais divertido É Já percebi que o Rodrigo Tá treinando um navegador Tô E já tem um backup Que é um outro navegador Que tá de olho É isso aí Já percebi Comecei com eles agora Sucesso, Rodrigo Valeu Valeu, cara Valeu Então, ó Os cinquenta carros chegaram Quarenta e nove largaram E quarenta e nove chegaram Incluindo o guincho E é isso aí Obrigado Agora vamos premiar os campeões Badala, obrigado pelo apoio Valeu, valeu Obrigado, pessoal Obrigado Até o ano que vem Bom É, todo mundo aqui Como o Badala pediu Para eu terminar o vídeo Aqui Então Vamos encerrar A nossa participação Desse ano E como o Badala pede Para a galera Se inscrever no canal Seja membro do canal Curtam, compartilhem E ano que vem Quem quiser Participe Eu gosto bastante Acho muito legal Valeu, galera Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, galera